E a gente também mostra pra vocês, gente, imagens da falta de respeito e de consciência em Campinas. Muita gente continua insistindo em fazer aglomeração. Na Lagoa do São Domingos, muitos jovens se reuniram pra fazer festa nesse fim de semana. Vamos dar uma olhadinha, olha só essas imagens aí. A quantidade de jovens reunidos realmente era muito grande. A maioria adolescentes com bebidas alcoólicas e todos sem máscaras. Esses registros foram feitos por moradores do local que ficaram indignados com a atitude desses jovens em plena pandemia. Realmente a gente vê aí uma verdadeira falta de respeito com todo mundo que tá nessa situação com essa pandemia, né?